As fotos mostram o estado da casa depois de ser atingida por uma caminhonete. Com o impacto, duas paredes da casa vieram abaixo. A suspeita é que o veículo tenha sofrido um problema nos freios e o motorista que estava dentro do automóvel não conseguiu fazer nada para impedir o impacto. Nesta outra imagem, um carro desce à rua sozinho e por pouco não bate em outro veículo. Instantes depois, o carro volta, sem o motorista, e para no meio da via. O freio de mão não teria sido acionado. De acordo com essa instrutora de trânsito, o dispositivo precisa ser usado toda vez que o carro for estacionado. O freio de mão é o freio de estacionamento, né? É essencial puxar mesmo, é indispensável. O freio de mão é um item de segurança do carro, mas na prática, como que funciona? Por isso, nós viemos a essa oficina mecânica, quando acionado o freio de mão, Cauã, ele funciona nas sodas traseiras? Isso, funciona nas rodas traseiras. Quando acionado o freio de mão, os cabos puxam, no caso, a fibra, né? A fibra vai para a campana, ocasionando o freio traseiro, né? Um freio auxiliar. Qual que é a importância de parar o carro e puxar o freio de mão? Primeiramente, segurança, né? Para o carro não descer, não acontecer algum acidente. Em questão dos carros automáticos, o pessoal tem muita atenção. Muita gente coloca no P antes de acionar o freio de mão. Isso ocasiona de forçar muito o câmbio. Então, muita gente tem problema no câmbio, nessa questão de carros automáticos, por conta disso aí. Primeiramente, puxar o freio de mão para depois acionar o P, para não ter problema no câmbio. E tem uma dica para saber quando é hora de regular o freio de mão. Quando vê que o freio de mão está um pouco acima do limite, geralmente o certo aí é na questão de 3, 4 piques, quando você puxa o freio de mão. Quando você vê que o freio está acima disso, 7, 8 piques, um pouco acima, sempre procura, porque as fibras, quando ela está um pouco baixa, ela, com a zona, é essa questão de aumentar ali onde puxa o freio de mão. Então, uma fibra desgastada, o freio de mão acaba não funcionando perfeitamente.